Olá, senhor presidente. Seja bem-vindo à nossa nova sede. Bom, aqui temos a recepção. E aqui nós temos os nossos novos escritórios. E aqui, o mais importante. A goteira? É, não fez com especialista, né? Quer fazer? Tem feito. Faça com a Rádio. Especialista em soluções inovadoras para construção e indústria no Brasil. E aqui, o mais importante.